Fala galera, beleza? Aqui BR Gameplay, trazendo pra vocês a continuação da nossa Master League com o Corinthians. Acabamos de ganhar o clássico contra a Ponte Preta e encerrar a primeira janela de transferências. Então vamos agora enfrentar o Grêmio no Olímpico. Vamos lá, Arena Grêmio. Dá uma olhada aqui no nosso time. Bom, aqui pra Barclay tem o Barclay, vamos colocar o Gabriel. O Fagner tá aqui com a certa melhor que o Conte, né? Aqui tá beleza. Aqui o Everton vai no lugar do Victor Bueno. O Caleri sai pra entrada do Rodriguinho. O Clayson pode ir ali no lugar do Barclay. É isso aí. Vamos ver se tem mais alguém. Colocar o Vinícius Júnior, né? Colocar o Vinícius Júnior no lugar do Zeca. Vamos lá. Nós vamos com Cássio, Jeromel, Pedro Henrique, Guilherme Arana, Fagner, Gabriel, Jadson, Manco Edio, Romero, Vargas e Jô. O Grêmio vai com Marcelo Groi, Vinícius, Bressan, Kahneman, Edilson, Cícero, Christian, Bruno Cortes, Caio, Douglas e Luan. Vamos lá. Bem-vindos amigos do BR Gameplay. Arena Grêmio lotada para receber mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje, Grêmio e Corinthians. Grande clássico do futebol brasileiro. Rivalidade dos últimos anos. Mas vamos lá. Jogando fora de casa, temos que ganhar. No mínimo, empatar. Aí, festa da torcida gremista. Vai Corinthians. Corinthians contra o imortal. Aí, o garoto Luan. Quase tudo pronto. A pinta do índice começa. Grêmio e Corinthians. O Corinthians dominou a partida quando eles se encontraram da última vez. E a torcida espera que aconteça de novo. Aí, o Grêmio teve o primeiro ataque. Bola com o Bruno Cortes. Evita ali, Jeromel, enfrentou seu ex-clube. Ele tenta evitar e evita de novo. Muito bem. A chance do Corinthians no contra-ataque. Mancoeiro. Jogou com o Jô, que fez o ré-trick no último jogo. Eduardo Vargas. Viu a passagem. Tentou cruzar mesmo, mas bateu o zagueiro. Guilherme Arana. Romero. Coetitou com a bola. Guilherme Arana. Bela passagem do Romero. Corinto vai tocando a bola, esperando a melhor chance. Guilherme Arana. Conseguiu levar até a linha de fundo. Cruzamento. Tira, Marcelo Grosio. A bola com o Corinthians, mas recupera o Grêmio. Bola com o Grêmio. Não pode deixar o Luan livre. Tira a zaga. Guilherme Arana. Topou para o Eduardo do Vargas. Mas está sozinho. Ninguém passou. Ele prende. Bela passagem do Fagner. Ele cruza, tentando o Jô. Tira a Kahneman. Bate no time do Corinthians. Jadson. Cruzou. Jô de cabeça. Gol. É do Corinthians. Paria do goleiro, Marcelo Grosio. Colocando a bola para dele do gol. Olha só. Vacilou. Paria total do goleiro. Valendo. Erra o Grêmio. Jô. Ele prende. Bela passagem do Jadson. Cruzou para o Jô. Ele tem, mas tira a Kahneman esse canteio. Jadson. Cobrou o canteio. A cabeçada. Gol. Gabriel para o Corinthians. Belo cruza mesmo do Jadson. Gabriel veio ali com surpresa ali para fazer esse gol. Acho que é o primeiro gol dele do campeonato brasileiro. E o Grêmio sentiu o gol, hein? Tem que aproveitar. Aproveitar. A 2 a 0 está bom, mas precisa marcar mais. Luan. Tenta o Caio. Tira a zaga. A bola com o Edilson. Lançamento para o Caio. Ele tenta cruzar o dedo da hora. Cássio. Não pode vacilar. Gol do Grêmio. Gol do Douglas. E aí a chance, né? A Cássio defendeu ali, mas essa bola não deu, né? Não pode deixar livre, ó. O Douglas ficou livre para fazer esse gol. Vamos lá. 2 a 1, tem que segurar o resultado. Abrindo o corte, né? Ex-jogador de São Paulo. O Douglas é o jogador nosso, né? Quem lembra pode deixar nos comentários aí. Romero. Ju. Passou o banco e Ju. Não tem ninguém para tocar. Ele toca para Romero. O Corinthians vai tocando. Não, aí não. Bela. Romero. Cruz atentando o Ju. O artilheiro. Gol do Corinthians. Tem que tocar assim com calma, né? Os jogadores vêm marcando a gente. Quando a gente tocou errado ali, mas é muita sorte. Encontra o Romero e o Ju. Livrinho. Livre para fazer o terceiro gol. Ó, Gabriel, Romero. E o criadamento perfeito para o jogo. Esse primeiro tempo não foi bom para o Grêmio não, hein? E acaba o primeiro tempo. 3 a 1 para o Corinthians por enquanto. O jogo legal. Aí o Grêmio chutou duas vezes. Uma foi para o gol. Nós chutamos três vezes. A 3 foi para o gol. Vamos lá que tem mais emoção no segundo tempo. Bela bola. Eduardo Vargas. Tentou o cruzamento. O jogo no rebote. Pega mais um gol. E lá, trave. Olha lá, ó. Belo lance. Eduardo Vargas foi bem ali. Inclusive, né? Deu sorte, mas foi bem. E o Jô quase faz o quarto gol. Bruno Cortes. Ele tenta encontrar o mesmo a receber. Bancando no lateral. Tira o Cortes e recupera o Jeromel. Ele está dando espaço para o cara tentar ganhar em velocidade. Romero. Perou a passagem do Guilherme Arana. Ele passa. Cruzou. Para o pequenininho o Jadson, mas corta a zaga. O Correjo. Para Romero. Aí a bola com o Jadson. Ele toca para o Mancoejo. Cruzou. Jogo de vôlei. Ia ser um golaço. O Correjo fazendo a vez do Guilherme Arana ali, né? Dando o Cortes. Kahneman. Jô. Consegue tocar. Bola com o Romero. Ele faz a jogada ali. Tentou o Jadson. A bola sobrou para ele. Gol do Corinthians Jadson. Olha o Romero, ó. Se livrou da marcação. Já tentou chutar, mas prendeu no Douglas ali, né? Mas é gol. 4x1 por enquanto. O time está jogando muito fora de casa, né? O time está jogando bem. Prendeu demais. Clito ganhando a sorte. Romero chegou batendo para fora. Belo contra-ataque. O jogo foi certinho ali para o Romero. Tem que bater em primeira mesmo. Valeu. Vamos ver se tem alguém cansado. O Jadson. Vamos colocar o Rodriguinho. E aqui vamos dar a chance para o Pedrinho, né? Pedrinho ou Vinícius Júnior? Vamos colocar o Vinícius Júnior. E aqui no lugar do Jô. Vamos colocar o Pedrinho. Vamos ver o que acontece. Vamos ver como o time se comporta após esta substituição. O cara estava pregado em que a vida... Vamos para o Terceiro. Ele tenta encontrar alguém para receber. Cristiano. Bacana, mas de novo. Tira a zaga. Tem que tirar a bola daí. Tira o Rodriguinho. Pedrinho. Lança lá do outro lado para o Romero. Ele corre. Conseguiu ganhar. Ele rola atrás. Manco o Ejo. Defesaça do Marcelo Gros. Belo lançamento. O Romero foi certinho ali para tocar para trás. Vou pegar de surpresa a defesa do Grêmio, né? Aí o Marcelo Gros está ligado. Vai o Rodriguinho na cobrança. Tudo lá no fundo, mano. Quase. O Corinthians pressiona. Romero. Acaba o jogo. 4x1 para o Corinthians. Jogão. Os números do jogo. O Grêmio chutou duas vezes. Uma foi para o gol. Nós estamos 11 vezes safe para o gol. Melhor em campo foi o Jô pelo nosso time. E o melhor em campo do time dele foi o Bruno Cortez. E o Douglas. 6,5 e 6. Vamos lá. Nosso time agora está com uns 66 pontos. 16 a mais do que o Palmeiras. 22 vitórias. 22 vitórias. 2 derrotas. Marcamos 52 gols. Tomamos 12. Estariam indo para a Libertadores. Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, Atlético Mineiro e o Havaí. Estariam caindo Bahia, Esporte, Atlético Goianiense e o Vitória. Ficamos sabendo de um novo jogador. Vejam selecionar. Direçamento do time, negociação, observação. Meu humor não é tão bom assim normalmente. Acho que a gente... Acho que a chance de conseguir uma coisa de 10 vitórias na Liga tem esse efeito no proprietário. Que é mais nada, né? O proprietário acho que é fácil ganhar esses jogos assim. Aí temos ali o jogo com 22 gols, Diego 12 e Hernanes do São Paulo 11. É isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, dessa vitória, deixa o like. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Compartilha, divulga. E é isso aí. Valeu. O próximo jogo tem o Bahia e duas vezes contra o Atlético Mineiro. Fora de casa e em casa, provavelmente pela Copa do Brasil, né? Vamos dar uma olhada daqui, por que são dois? Ah, não. Pela Libertadores. Pela Libertadores e pelo Brasileiro. É isso aí, galera. Valeu. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL